Ibirapuera vazio. No domingo vai estar lotado. Em 30 horas, todos os 10 mil ingressos foram vendidos. Ninguém quer perder mais um duelo entre Rio e Osasco. O clássico por si só já atrai multidões. Mas final é dia de festa e todos os detalhes foram planejados para que nada dê errado. Pela primeira vez, a Superliga vai contar com a tecnologia para ajudar os árbitros. O sistema possui 15 câmeras e cada time vai ter direito a dois desafios por sete. Então, eles podem ver o replay no computador e verificar as suas decisões. Uma das atrações para quem vier à final da Superliga vai ser o DJ polonês Jégosz. Em português, Gregório. Ele vai ficar aqui do alto com uma visão privilegiada dentro de uma bola de vôlei. Deixa eu entrar aqui. Mas como ele não fala português, vai ter uma voz brasileira, né Fumaça? Representando o polonês, mas falando bom português, qual vai ser a mensagem de boas-vindas para o público que vai assistir aqui? A mensagem é que o público venha preparado para fazer a festa, porque afinal de contas, isso é vôlei. Um show de bola dentro da quadra e um show de interatividade e entretenimento do lado de fora. Mais música então? Um show de bola dentro da quadra e um show de bola dentro da quadra.